Jogos que apostam forte em uma direção artística diferenciada sempre chamam a atenção do público e parece que o estúdio brasileiro Hammer 95 captou essa ideia de alguma forma. Não é pra menos que Mullet Mad Jack, shooter explosivo com DNA noventista na veia, traz um conceito nostálgico com um estilo de arte refinadíssimo para agradar até os paladares mais exigentes. A régua de qualidade para os jogos brasileiros ficou muito alta após Fobia, sendo em Fina Hotel, Survival Horror da Pulsatrix Studios, mas fique tranquilo pois o legado está sendo mantido com sucesso. Apesar de ser totalmente diferente e ir mais para o lado arcade da coisa, Mullet Mad Jack provou que tem atitude suficiente para se consagrar como um ótimo representante entre os indies nacionais. A primeira impressão é marcante logo de cara e traz flashbacks nostálgicos de grandes obras japonesas, como Akira e Ghost in the Shell. O visual arrojado é todo trabalhado em cores vibrantes e estética retro com traços de anime, ao mesmo tempo que é futurista. Mas Mullet Mad Jack não é só mais um rostinho bonito não. O FPS também tem claras inspirações no clássico Doom e aposta forte no tiroteio intenso com efeitos coloridos, trazendo um gameplay frenético, explosivo e realmente satisfatório. Se você é do time que aprecia uma boa experiência visual, potencialmente ficará vidrado na estética de Mullet Mad Jack, que traz uma forte combinação de elementos retrô e futuristas que podem conquistar os corações nostálgicos. É tudo apresentado em uma direção artística que mescla vários conceitos de estética japonesa, desde o anime até o sci-fi. Se você é fã de obras nipônicas como Akira, Ghost in the Shell e Cowboy Bebop, que retratam a realidade distópica do Japão futurista, perceberá as referências logo de cara. Não apenas isso, mas a Hammer 95 também adicionou um pouco de brasilidade na fórmula, com alguns elementos que marcaram a década de 90 por aqui. Um grande exemplo é o bichinho virtual, um brinquedo que se tornou febre entre os brasileiros de outrora. Em Mullet Mad Jack, ele é muito mais que apenas um amuleto e impacta de uma forma bem inteligente no game design. Cada cenário de Mullet Mad Jack é meticulosamente projetado para transmitir uma sensação de nostalgia sem igual, desde as paisagens urbanas cintilantes com letreiros em japonês até os neons vibrantes e os arranha-céus futuristas. A direção de arte passa uma sensação sutil de estar vendo o anime na TV de tubo depois da escola. Ah, bons tempos. A trama de Mullet Mad Jack é simples e objetiva. Aqui, os jogadores terão que resgatar a influenciadora mais famosa do planeta das garras de uma organização criminosa, composta por poderosos robôs bilionários, que convenientemente se chamam robilionários. O encarregado da missão é o querido Moderador, um protagonista com um visual arrojado em um respeitável Mullet, que topou a aventura apenas para conseguir um novo par de tênis. Enquanto desbrava 10 andares de um prédio gigantesco para salvar a garota, há uma câmera em seu corpo transmitindo toda a chacina em uma live com vários telespectadores, que querem mais é que o circo pegue fogo. Nesse futuro distópico, os justiceiros são viciados em dopamina, e para conseguir a sua dose, você terá que matar inimigos pelo caminho. Tudo isso é orquestrado em um gameplay intenso e violento no estilo roguelite, onde todo o tempo conquistado eliminando robôs é precioso para chegar ao próximo checkpoint. Ao todo, são 100 fases diferentes, divididas em 10 missões por andar e um chefão ao fim de cada uma delas. Mullet e Mad Jack tem uma incrível variedade de cenários, e você pode usar tudo ao seu favor. Mas o que torna o gameplay extremamente agradável é a mobilidade do protagonista, que também pode sair deslizando e dando pontapés freneticamente por aí. Claro, o arsenal é de respeito. Cada troca de fases te dá a oportunidade de escolher uma arma ou habilidade diferente, e tem para todos os gostos, viu? Segundo o gameplay mais rápido, então vai fatiando tudo de katana. Se é por acaso do time que gosta do bom e velho tiroteio, também tem várias opções de armas aqui para você, desde pistolas até os calibres mais pesados. As habilidades também dão aquela apimentada na jogatina, e permitem que você fique imune a certos danos, seu movimento mais rápido entre as fases e muito mais. Tem até uma skill bem bacana que faz o moderador falar frases de efeito durante a jogatina. Mullet Mad Jack é uma verdadeira carta de amor aos entusiastas da cultura pop noventista. O visual é muito agradável, a temática é bem trabalhada, e as referências são um prato cheio de surpresas. Isso sem mencionar a trilha sonora que evoca sentimentos nostálgicos do bom e velho fliperama. Apesar de ser um roguelite, gênero que costuma ser desafiador para alguns, o indie brasileiro é bastante acessível e oferece diferentes níveis de dificuldade. Há um modo onde você pode simplesmente ignorar o tempo e explorar as fases matando os robilionários de forma descompromissada. Você gosta de desafios intensos? Talvez outro modo com morte permanente possa ser a pedida certa. É um jogo bastante divertido, mas toda essa diversão tem um preço depois de algumas horas de jogatina. Apesar da grande variedade de opções, você potencialmente cairá no tédio depois de um tempo. Além disso, tome um pouco de cuidado caso seja apressado e goste de abusar da mobilidade do moderador, pois também pode acabar ficando um pouco perdido em algumas fases. Se isso acontecer, basta diminuir o ritmo e prestar mais atenção à sua volta. Mas mesmo com esses pormenores, Mullet Mad Jack é definitivamente uma experiência que vale sim o seu tempo. O mercado nacional de games vai muito bem. Obrigado. E se você curtiu essa análise, não se esqueça de comentar e de curtir aqui embaixo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Eu sou o Eric Keder, as minhas redes sociais e a do Val que fez essa análise estão aqui embaixo. Beijos, abraços e até a próxima. E se inscreva no canal e até a próxima.